Eu não filmei aquele não, mas agora eu vou filmar Eu falei disso a caralho Bora Cimar, fazer um gol legítimo agora Dá tempo ainda Boa juiz, boa juiz Ae juiz, agora sim Pra frente Ganha bola Boa Ae, sobrou Cimar Atrasou juiz Agora, agora Vai Cimar, vai perder É sua Betinho Bora Marquinhos Acredita Marquinhos Jogo tá bom Prendeu a bola Agora, hein Segura muito não, Deus Maurinho deu um grito lá Machucou? Acabou, meu professor Jogo E aí E aí Obrigado.